Saiu a lista com os contemplados no programa Bolsa Atleta. No total, foram 7.870 desportistas que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico. São 1.432 na categoria Atleta Internacional, 5.134 na categoria Nacional. As outras bolsas são da categoria de Atletas de Base e Estudantil. O Bolsa Atleta garante o repasse mensal de 370 reais a 3.100 reais para competidores de alto desempenho que tiveram resultados expressivos no ano de 2022 em modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico. Já na categoria Pódio, os repasses mensais entre 5.000 e 15.000 reais foram reservados aos esportistas que ficaram entre os 20 melhores do mundo.